Eu já falei isso antes num Central Point anterior, que fanbases de muitos jogos acabam criando umas coisas bem bizarras, mas olha, a do Overwatch tá se superando como sempre. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central, e hoje eu tenho algumas informações bem bizarras pra passar pra vocês. Primeiramente, eu convido todos vocês a checar a nossa análise, o nosso veredito do Far Cry 5. Recebemos o game da Ubisoft e fizemos uma análise completa pra entregar um dia antes do próprio lançamento do jogo, trazemos gameplays, estamos trazendo alguns compilados, estamos trazendo um monte de conteúdo legal de Far Cry 5. Então, se você tá afim de dar uma olhadinha no jogo, checa o nosso veredito pra ver se vale ou não a pena jogar e confere alguns dos outros vídeos que a gente fez pelo Far Cry 5. Beleza? Eles estão disponíveis aí na Central e a gente espera que você curta. Enfim, meu povo, vamos falar de Overwatch. Hoje eu tenho duas notícias muito legais pra passar pra vocês, uma que não é tão notícia assim e outra que já é mais relevante no momento. A primeira é que o Overwatch tá numa super promoção rolando agora pela Battle.net. Então se você tá afim de comprar o jogo pra PC, agora é uma ótima oportunidade pra você garantir uma cópia do Overwatch pra você. Em situações normais, a edição padrão do Overwatch custa 160 reais e isso é bem carinho, preço bem salgado como vocês já sabem, né? E olha só que legal, a Blizzard acabou de lançar uma promoção e agora a versão padrão do Overwatch tá disponível por apenas 60 reais. É menos da metade do preço, tem aí 100 reais de desconto. Então é uma promoção incrível, tá sim na hora de você aproveitar essa promoção e adquirir o seu Overwatch. O próprio Richardson já tava afim de comprar o Overwatch, mas falou que tava muito caro, tava esperando a promoção e agora, meu filho, é hora de você ir lá e aproveitar. Portanto, cheque aí os links de compra do Overwatch e aproveita pra garantir a sua versão standard por 60 reais. Lembrando que a edição Game of the Year ainda tá no mesmo valor de 250 reais, uma bagatela meio cara, mas tá aí sem desconto algum. Também pra Playstation 4 e Xbox One não tivemos essa promoção, porque afinal elas só estão disponíveis apenas pra PC, essa promoção específica. Pra promoções em consoles, vai ter que ficar de olho no Central Point, porque lá no nosso Jornal Gamer, que é o Central Point, a gente sempre avisa quando algum jogo entra em uma promoção bem legal nos consoles. Mas pra galera do PS4 e do Xbox One, vai ter que esperar alguma promoção local da sua respectiva live, né, do seu respectivo sistema online pra lançar uma promoção. Beleza? Mas pra galera do PC é a sua oportunidade, vai lá e corre pra pegar o seu Overwatch na promotion. Enfim, meu povo, vamos falar então da segunda notícia do dia, que não é uma notícia, né, nova assim. Ela aconteceu a semana passada, mas a gente ainda não falou dela, por causa que tivemos um monte de novidades de briguita, tivemos novidades de sismo, tivemos aí a correira do Far Cry e do Sea of Thieves. Mas vamos falar um pouco sobre um mod que um fã fez pro Overwatch. Então a gente já teve uma notícia recente de um vídeo que alguns fãs fizeram sobre um game de luta do Overwatch, que era basicamente o Overwatch, só que visto com alguns ângulos de espectador, utilizando alguns emotes e algumas falas, pra poder criar como se fosse um Overwatch game de luta, né, tudo feito dentro do Overwatch. Só que isso daqui é realmente um jogo de luta literal do Overwatch, e eu já vou te explicar. Isso daqui é um mod pro Street Fighter V. Se você não sabe, Street Fighter é um jogo de luta lançado em 2016, e aí ele conta com diversos heróis dessa franquia, diversos lutadores dessa franquia já conhecida por diversos anos. E aí tivemos o jogador DeJank, ele que é um mexicano, ele está criando diversos mods de personagens da Overwatch pro jogo. Tenha a sua oportunidade de jogar um game de luta com você de Soldado 76, de Reaper, de Genji, Reinhardt, o que você quiser. Temos uma vasta lista de opções de mods que você pode estar instalando no seu Street Fighter V pra jogar com diversos personagens do Overwatch. Como eu já falei, temos o Soldado 76, o Reaper, temos também o Genji, temos também disponível a Simetra, temos a Zarya, temos Sombra, temos também Reinhardt, Roadhog, Tracer, temos Widowmaker e também temos a Mei. Todos esses disponíveis já como mods pro seu Street Fighter V. Então se você tem um Street Fighter aí, ou tá afim de comprar e tá pensando em dar uma leve modificada no game pra dar uma variada de situação, agora você pode jogar com heróis da Overwatch no lugar dos seus lutadores padrão do Street Fighter. Uma coisa bem legal é que ele criou esses mods especificamente pra personagens que são mais semelhantes, tanto em questão corporal, quanto a estilo de luta, quanto a cheitos dos personagens, tanto do Street Fighter quanto do Overwatch. Então por exemplo, a Cham Lee, você provavelmente ouviu falar da Cham Lee, né? Ela, no caso, o 3D dela é trocado pelo 3D da Simetra, por causa dos movimentos, por causa do seu estilo de luta. A gente também tem, por exemplo, a Laura, que tá com a skin de sombra, são os personagens que tem um estilo semelhante, tem um aspecto de luta que é parecido. Então isso se resume em todos os personagens, todos os personagens que tem mods de skin, são basicamente semelhantes a mais ou menos como eles agem e ao seu estilo de poderes que eles teriam no jogo. Então ficou bem legal, ficou bem animal. O vídeo que você tá vendo é do canal Sadesi Khan, ele que fez essa montagem aí, essas várias gameplays, com todos os mods que já estão disponíveis. E se você quiser baixar os mods, é só checar o link na descrição desse vídeo, que eu vou tá deixando aí disponível pra vocês baixarem e testarem vocês mesmos. Enfim, se vocês aí tiverem o Street Fighter 5 e estarem afim de dar uma variada no estilo Overwatch, acompanha aí o link e testa você mesmo. Você já testou esse mod? Se você vai testar, qual que é o seu feedback? Comenta aí, deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que vocês acharam desse mod bizarro. E de novo, o que vocês acham de um jogo de luta do Overwatch? Com certeza ia ser um spin-off bem bizarro, mas vocês acham que ia ser divertido? E acham que ia ser engraçado que nem tá sendo no Street Fighter? Deixe a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que vocês pensam. Beleza? Enfim, meu povo, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessas novidades, pra ficar de olho em mais novidades do mundo do Overwatch e do mundo dos games, é só ficar de olho aqui na central, se inscrever e clicar no sininho de notificações. Beleza? Enfim, meu povo, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais!